Olha aqui gente, mais uma vez a população do Rio está sem saber o que pensar. Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi dado o sinal verde para o prosseguimento, a sequência do processo de impeachment de mais um governador, agora o governador Witzel. Ele saiu esbravejando, propôs que todo mundo largasse os seus cargos, disse que ele é um juiz, um homem de respeito que está sendo perseguido, mas esse discurso nós já ouvimos muitas vezes e é dramático, é triste, é vergonhoso o cenário, o quadro do nosso Rio de Janeiro. Eu conversei no nosso programa na Rádio Clopi de 8 às 10 com o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal, ele que se formou no Rio de Janeiro, ele tem filhos morando no Rio de Janeiro, e ele confessou a vergonha de a gente viver no Rio, esse estado fantástico, essa cidade maravilhosa. Quando você fala lá fora do Brasil, a gente lembra o Rio de Janeiro. A sucessão de decepções com os nossos gestores, com os nossos líderes, ou que deviam ser nossos governadores. São vários que já foram indiciados, afastados e presos, e a gente não pode aceitar como normal uma autoridade, como governador do estado da gente, frequentar a cadeia. E não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez. É um cenário triste que nos envergonha a todos. E não venham me dizer que a culpa é do eleitor. Quando a gente vai no restaurante, você só pode escolher o que está no cardápio. Nas eleições é a mesma coisa. Você não tem como fugir do cardápio. Se no restaurante, eles estão oferecendo ali um bife a cavalo, batata frita, arroz e feijão, não tem como pedir caviar, buchada de bote. Se não tiver no cardápio, não tem jeito. Então não venham colocar na conta do eleitor os governadores, os políticos corruptos e afastados pela justiça do Rio de Janeiro. Se o nosso cardápio tem o que se vê por aí, a gente não pode fazer milagre. De qualquer maneira, vamos ficar atentos para a próxima eleição.